Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Está sendo realizado pelos bombeiros voluntários de Tapes, uma campanha para ajudar a corporação na reforma de recuperação do caminhão-autobomba-tanque, que já vinha apresentando problemas e ficou inutilizado após os bombeiros atender a uma ocorrência de incêndio de mais de três horas na localidade do assentamento Lagoa do Junco, interior de Tapes. Participe desta campanha que vai até este sábado, 25 de novembro, doando qualquer valor a partir de R$ 10. Efetue sua contribuição no Banco Banrisul, agência 0419, conta corrente 06-8507-0007. Sua doação pode salvar vidas. Durante a sessão na Câmara de Vereadores, a vereadora Rosane Pison Garcia reforçou a importância deste ato. A campanha que foi lançada esta semana para o caminhão dos bombeiros, eu acho que está rolando já na internet, eu acho que nós temos um papel importante, que nós sabemos que o caminhão foi, o motor se foi fugido esta semana e teve atendimento que o caminhão não pôde fazer. Então tem uma campanha, que são R$ 10,00 numa conta do Banrisul, que todo mundo pode fazer a doação, estimular o seu vizinho, o seu amigo e também os seus conhecidos para que façam essa doação. Vamos trabalhar para isso, vamos sentar ajudados. Música